Caio Kinder é cineasta também, produtor. Caio, tem lançamento de um filme ano que vem, um roteiro sexto mesmo? É isso aí. Recebi um convite maravilhoso do diretor Cléber Piriato Ribeiro para trabalhar no roteiro da Lenda do Gato Preto, que está na fase de montagem e que agora no primeiro semestre de 2015 a gente vem com esse filme que conta um pouco da história da etnia dos ciganos, os ciganos que sempre tem essa imagem meio estigmatizada, mas não é, eles são exímios comerciantes, eles são uma etnia ligada à natureza, preocupada com a natureza e aí a gente traz uma história, é um love story, é um Romeu e Julieta passado num sertão nordestino, num sertão cearense, em Quixadá e em Maranguá. E os atores? Com Emiliano Queiroz no elenco, com Elke Maravilha no elenco, com Haroldo Serra no elenco, Jane Azeredo, com os melhores, Roger e Rogério, também participam, Aurora Duarte, tem um elenco bem significativo de atores cearense e algumas participações importantes, como bem disse, Emiliano Queiroz, Eduardo Gascar, que aqui filmou no Ceará o assalto, o Banco Central, exatamente, que faz uma participação linda dentro do filme e é isso, é só aguardar que vai chegar nos cinemas agora em 2015. Aqui em Fortaleza tem pré-estreia nacional, isso? Aqui em Fortaleza terá sim uma pré-estreia e a gente está trabalhando para uma estreia nacional.